Música Resultado teste da Mina Sinfoni e o Laboratório Nacional negativo Diretora Nacional Saudia e Pública, Frederico Bosco, um atento Más que resultado teste, Mina Sinfoni e o Laboratório Nacional, Há tudo negativo, mas bem-vindo, se continua o teste e a diáspora Há o resultado nebelo luz. Diretor Nacional Saudia e Pública, Frederico Hirakme, Há foi encontro com a instituição AIFAESA, Ministério do Comércio e Turismo na Indústria, Tane Consumidor no nosso Laboratório Nacional e o Ministério da Saúde, que é colhe quinta semana. Então, já o resultado teste não vem aqui, está a foto, E está, já o teste, deve ter tudo o teste, Nenha parametro, já tolú, Ida, con aba microbiologia, físico, Hámos químico, E, ita, nha laboratório, Hálo, na parte microbiologia, nene, E, hálamos observação, Bá, iha, parte físico, nene, E, iha, parte químico, nene, E, ita, nene, laboratório, Se dá o que a capacidade, Há tudo completa, nene. Iha microbiologia, nene, A teste, é, diá, Cata, negativo, Cata, lá, iha, presença, Micro-organismos, Cira, nene, Bele, causa, problema, Bá, emana, saúde. Portanto, já, nê, Samos, iha, nene, Físico, Má, ibe, bá, é químico, nene, E, ita, lá, consegue, Então, o, em autoridade, Cira, Roto, concorda, Cata, precisa, Completa, tia, ita, nene, Processo de investigação, nene. Além de nem diretor nacional Regulação Comercial Consumidor Hatete, Dada, unê, Governo continua suspende Provisoriamente Bambina, Romarca, Simponi e Remercado, Onde é resultado Teste, Rússia e Diaspora. O, em, a missidade, Força e resultado Do Fixa, Para o público, Tamba, Nessa, A gente pode ser acompanhada Desde a discussão O, em, E também, Internamente, A nível de linha ministerial, Nessa, A mim, Sua, A gente pode ser acompanhada Teste e continuação, Nessa, A gente pode ser acompanhada Com a infraestrutura Para a laboratória E, também, Serão completa Quando, Nene, Meuselho, A gente pode ser Opta, A gente pode ser Possibilitado E, também, A Rússia e Mostra Para o teste De a Espora. A gente, Administrativamente, Envia na carta Para a autoridade Aduaneiro Para depois, Provisoriamente, A suspensão Para a importação a gente vai fazer a minha marca Sinfonia. Não podemos dizer que o rosto é a empresa importadora, não podemos fazer a nossa bolsa, não é a reta lista, mas a gente vai ver a comercialização do produto. Tua informação em BGM acessa, testa da rua com a minha marca Sinfonia, de BGC, Halo e o Laboratório de República Indonês e a Tempo Badak. Celina Lopes, Rafael Luz Reis, GMN.